E aí velho, beleza amor? Eu sou o Érico, eu vou te levar pra curtir o voo aí em Brasília. Tranquilo? Tá com quem aí, maluco? E aí, moça? Tudo bom? Vai também? Vamos lá velho, fecha a roupa aí, vamos equipar, vamos treinar e vamos nessa aí, maluco. E aí, moça? E aí, moça? E aí, moça? O que é isso? E aí, cara! Que pariu, velho! Caralho! Sensacional! Valeu, brigadão, Erico! Caralho, demais! Parabéns pelo salto, mano! Deixa eu dar limpadinha aqui! Valeu, rapaz! Valeu, Erico, é nóis, velho! Caralho, demais! Tchau, tchau!